E vamos lá, é o Alan Albuquerque. Boa noite, tio Chico. Oi, filho. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Um beijo. Tio Chico, é o seguinte, há um mês, um mês e pouco, eu mandei um áudio aqui pro senhor, falando em relação a minha Meteor 350, que tava fazendo, tava grilando um pouquinho depois que o motor esquentava muito, e aí o senhor me aconselhou a colocar gasolina a pódium, pra ver se isso melhorava, eu fiz o que o senhor me indicou, melhorou, diminuiu bem o grilo e o desempenho da moto melhorou bastante, não gerou uma economia que vale a pena colocar a pódium, que é 7h30, se não me engano, onde eu moro, mas senti uma melhora no desempenho, principalmente no torque ali da moto, e senti que ela roda um pouco mais macio também com esse tipo de combustível, porém, não eliminou por completo o grilo. E aí, eu acabei indo na Royal aqui de São Paulo, porque eu contei pro senhor aqui também que eu tive uma experiência que não foi das mais legais na Royal Campinas, apesar de toda a indicação que todo mundo fala. quando eu estive lá, e o senhor acabou de falar de atendimento, né, eu não gostei do atendimento, não sei se foi um dia específico ou se era aquela característica, então eu fiquei com receio de levar lá e de repente não ser bem atendido de novo. Mas aí, acabei levando na de São Paulo, e aí o cara até riu de mim, né, ele falou assim, é, é sua primeira Royal Enfield? Eu falei, pô, é, minha primeira moto. Falei, ah, então relaxa, o barulho é assim mesmo e tal, tal, tal. Porque eu acabei trocando o óleo, por via das dúvidas, eu preferi trocar o óleo dela. Senti que depois de trocar o óleo também, ela ficou bem mais solta, bem melhor, e o antigo dono tinha trocado com 2 mil quilômetros, mais ou menos, e eu troquei com menos de mil quilômetros rodado, mas eu achei melhor porque ele não tava rodando, tava parado. Agora a pergunta, o senhor acha que eu devo levar na Royal de Campinas? Porque eles, é, é sabido, né, que eles têm os mecânicos que atuam há mais tempo nessa área, que conhecem melhor essa moto? Ou segue o que o, o pessoal da mecânica da Royal aqui de São Paulo falou? Muito obrigado, teu Chico, um abraço. Alan, um beijo pra você. Primeiro que eu peço desculpas em nome do time da, da Royal Enfield Campinas, eu faço parte do time, peço desculpas por qualquer situação que você tenha passado, é, que você não tenha se sentido confortável. Eu te garanto que você não vai passar mais por isso. Principalmente se você falar que falou comigo, tá? E, e até mesmo se você procurar o Felipe, que é o gerente, você se identificar com Alan Albuquerque, que você falou comigo na live, eu indiquei, explica tudo. Se você quiser falar com o gerente mesmo, que é o, o Felipe, você vai ser muito bem atendido, o Felipe é um querido, é um, é uma pessoa que eu admiro demais, e é, sempre quando, quando acontece uma situação dessa, eu indico, eu já, já direciono logo pro Felipe, que é o gestor. Então, o Felipe é um cara extremamente atencioso. Não que o time de vendas não seja, mas eu não sei o que foi que aconteceu com você, o que que aconteceu, ou se foi lá com o pessoal da, da parte da oficina, ou se foi com, não sei, não sei o que que aconteceu, mas você pode já procurar o Felipe, conversar com ele, explicar que fui eu que te indiquei. Eu te garanto que você vai ser bem acolhido, cara. E como você mesmo falou, o time de mecânicos que tem mais experiência em relação ao tempo e o time que tá desde o início é o da Royal Enfield de Campinas. Eles não têm uma rotatividade em relação ao time de mecânica. Então, eu te garanto que você vai ter uma, um time que tem muita experiência com essas motos. Então, tudo que eles lhe disserem, ou o que acontecer com sua moto, se tá com alguma situação no remapeamento, eu aconselho que você vá lá, vá lá, explique a situação e peça pra eles verificarem o remapeamento. Porque eles podem até fazer um novo remapeamento, tentar fazer alguma coisa, não sei. Eu não sei como é que tá a sua moto. Agora, que é uma característica dos motores da Royal bater esse pino? Infelizmente, porque são motores que, eles são desenvolvidos pra gasolina lá da Índia, gasolina da Europa. E aí, quando vem pra cá pro Brasil com essa gasolina misturada com o etanol, o bicho pega. Então, eu digo, a Mima Lion, ela bate pino. Muito menos do que antes, depois do remapeamento, mas ela bate pino. Agora, não dá mais aquele problema da descompressão, porque aquela estequiometria, ela foi melhorada. Agora, não acabou de vez a bateção de pino. Continua batendo pino. Então, o que eu faço pra evitar essa pré-detonação, que é essa bateção de pino, a pré-detonação? Pra minimizar, eu coloco gasolina de maior quitanagem. Mas eu sugiro que você vá, conversa com o Felipe, você vai ser muito bem atendido. Se você não encontrar o Felipe lá, tem o time de vendas, converse com eles, converse com o pessoal da oficina. Diga que você conversou comigo, que eu indiquei, explique a situação. E eu tenho certeza, qualquer problema que você tenha, fale comigo. Tá bom? Fala comigo, me manda mensagem. Até se você estiver lá na loja, qualquer situação que você não se sinta bem, me mande mensagem. Tá bom? Porque é o que eu falei pra você e falei pro pessoal aqui ao vivo. Eu prezo muito essa questão do atendimento. E a Royal Enfield Campinas, ela preza isso também. Então, quando acontece qualquer coisa que saia disso aí, eu preciso ajustar com o pessoal de lá. Tá? Então, vai lá. Eu te garanto. E qualquer situação que você tenha, se você não conseguir falar com alguém, fala comigo que eu te direciono. Tá certo? Vai lá que você vai entender melhor o que está acontecendo com sua moto. Pra vocês entenderem, esse exemplo do Alan, como eu estou aqui ao vivo, todo dia, a minha cara está a tapa. Então, quando algum patrocinador meu faz cagada, mesmo que eles não tenham feito uma cagada muito grande, eu tenho que estar aqui dizendo assim, me desculpe pelo que aconteceu e tal. E eu tenho que fazer isso. Então, eu faço parte do time. Às vezes o vendedor, ou quem atendeu, ou sei lá, qualquer pessoa, independente se fez cagada ou não, mas se gerou alguma percepção errada pro consumidor, e se foi inscrito meu, ele vem pra cá e fala assim, ó, a empresa que você representa, ela não me atendeu bem. Aí eu fico com a cara de fufu. Aqui eu tenho que dizer assim, cara, me desculpa, me perdoe, eu vou tentar resolver isso pra você voltar lá e ter um bom atendimento. Então, times que fazem parte de alguma empresa que eu represento, pensem nisso. Porque eu também tô aqui com a minha cara a tapa. Então, não adianta fazer cara feia quando eu vou pra cima e digo assim, atende bem, desgraça. Porque eu também tô aqui, a minha cara também tá a tapa. Então, cara feia pra mim é fome. Time que não gosta, quando eu vou pra cima e digo assim, ó, vamos atender bem, vamos fazer direitinho. Não adianta ficar fazendo carinha feia, ah, porque ele não ajuda, ele fica falando mal da gente. Eu não tô nem aí. Eu não quero saber se tá achando se eu sou bonzinho ou mauzinho. Eu tô trabalhando pra você fazer o gol, vendedor, vendedora, pessoal do time de qualquer coisa, de mecânica, do baralho. Eu tô aqui pra fazer você fazer o gol, pra você ganhar tua comissão, pra você manter seu emprego, pra você fazer o teu trabalho. E eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Então, a partir do momento que essa engrenagem não gira, eu me prejudico, você se prejudica, você deixa de ganhar sua comissão, você deixa de manter seu emprego. E aí é ruim pra todo mundo. Então, quando eu venho pra cá e defendo o consumidor, independente se é um consumidor que não abordou você bem, ou tá ansioso, ou tá com a razão, independente disso, o cliente sempre terá a razão. Por isso que eu peço desculpas pra todas as pessoas de empresas que eu represento e que não foram bem atendidas ou teve algum problema, venham falar comigo, eu vou resolver. Se não resolver com os funcionários, eu vou com o chefe, com o dono. Com o dono. Eu mando mensagem pro dono. Se o dono não resolver, eu digo, bota no pau ou pede pra devolver o dinheiro. Eu vou lá e falo. Porque se a empresa vem pra cá e bota dinheiro aqui neste canal, é porque sabe que eu tenho credibilidade com o público. Então a minha obrigação é manter a credibilidade com o público, porque o público vai lá, sai de São Paulo, mais de 100km de distância, e vai pra Campinas. Ou seja, gasta dinheiro, gasta tempo, ainda tem que ficar lá esperando pra seguir a orientação de uma pessoa que fez essa orientação. Seguir a orientação de botar na concessionária que eu represento. Eu não tô falando só da Royal de Campinas, não. Tô falando de qualquer outra empresa que me representa e que eu represento. Eu tô falando disso. Então é um trabalho mútuo. Então quando eu tiro uma pessoa de São Paulo pra ir pra Campinas, putz, é uma vitória. Então eu dou o passe. E aí a galera tem que fazer o gol. Eu sei que Campinas faz gol. Eu sei que Campinas faz gol. Então você que é de São Paulo, você quer ter um bom atendimento, quer ter um... Os melhores mecânicos da Royal, do Brasil, eu tô garantindo isso pra você. Os caras que tem mais experiência em mexer com moto da Royal, por tempo, desde que a concessionária foi lançada, você vai só achar na Royal Enfield Campinas. Eu tenho um conhecido aqui que é produtor de conteúdo. Ele comprou uma Meteor 350. Até fiz live aqui com o Ricardo uma vez e falei dele. Que é o meu querido André, de lá do Pará. André, ele quis comprar uma Meteor. Eu falei, André, compra em Campinas. Ele, não, pô, Chico, ficou muito caro o frete, o cara. Compra em Campinas. Não compre em outro lugar. Campinas, os caras fazem double check. Os caras checam tudo. Você vai comprar a moto, vai levar a moto até o Pará. Não tem concessionária no Pará. E eu dou esse exemplo, citando o nome do André, pra ninguém pensar que é mentira. Porque o André é um cara que eu tenho muito respeito e carinho. E aí o André, o que ele fez? Ele comprou numa concessionária do Centro-Oeste, que não é a de Goiânia. Se ferrou. A moto chegou lá, deu BO na injeção eletrônica. E não é mentira minha, porque o próprio André sabe disso. Ele é testemunha. A moto é dele. Aí o que ele fez? Chicão, me ajuda aí, cara. Fala com o pessoal de Campinas aí pra me dar a força. Porque a moto tá aqui parada, velho. A injeção acesa. E o pessoal da outra concessionária não tá me dando apoio. Aí eu falei, tá vendo? Você deveria ter comprado lá. Então é o que eu digo pra você, amiguinho. Não é melhor eu fazer com a oficina... E não é propaganda. Eu estou dizendo aqui pra vocês. Não é propaganda. É o certo. Os caras estão há três anos. A oficina... A loja tem quatro anos, na realidade. A loja tem quatro anos. Há quatro anos tem as mesmas pessoas. São quatro ou cinco. Eu sei que eu tô com eles já há três ou... Indo pro quarto ano. Eu estou na Royal Info de Campinas há três anos. Eu estou caminhando pro quarto. E a concessionária tem quatro. Só pra vocês entenderem. E às vezes o funcionário não gosta. Quando eu vou lá pra cima... Ó, não atendeu bem? Tem que atender bem. Aí os funcionários... É, porque esse cara... Cara feio pra mim é fome. Tá com fome... Não gosta de atender... Vai plantar batata. Vai fazer outra coisa. Eu não quero ser amigo de ninguém. Tô aqui fazendo meu trabalho. Sempre foi assim. E é por isso. Entendeu? Gestores... Donos de concessionária... Parceiros meus... Vocês entendem agora... Por que que eu vou pra cima de vocês... Quando tem alguma cagada... Porque o inscrito ele vem pra cima de mim. Ele diz assim... Poxa, e aí? Você indicou e Deus herda. Vocês entendem agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto